Fala galera aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Franciella Albertini e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Olha só, já faz algum tempo que nós postamos aí um vídeo sobre o pé de tangerina que nós temos cultivado em vaso aqui em casa. Ficamos surpresos demais por ele ter começado a dar frutos, né? E nós ficamos de mostrar para vocês se os frutos vingou, se amadorou, se cresceu, como é que ficou. E agora eu estou aqui para mostrar para vocês como que ficou aí os frutos desse pé de tangerina. Será que deu certo, gente? O que vocês acham, hein? Vou mostrar aí para vocês, tá bom? Gente, olha que coisa mais linda que está as tangerinas aqui do pé. Olha, nós já vamos começar a colher. Vocês acreditam nisso, gente? Olha aqui que coisa mais linda. Graças a Deus todos vingaram. Olha cada penca, gente, lindo. Linda, 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 linda. Olha, nós ficamos muito felizes com essa carga. E olha lá, no vaso, né? Isso aqui é mais impressionante. E nós vamos aí deixar, então, esse registro aí para vocês. Que deu certo, gente. Primeira carga desse pé aqui que está no vaso. Olha lá, que lindo. Muito legal, né? Se você aí gostou dessa imora, no vaso, nós temos limão ali no vaso, lixia e a gente vai compartilhando aí com vocês, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. E aí